Os Guerreiros Certa que a vitória alcançará Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar Com o vazio desprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa ver agora Se alegando da vitória Onde Deus vai recoroar Desde os patagões de Cristo Conseguindo a bandeir Vamos esconder valor Combate contra o mar Podes duvidar Turmindo Mesmo vacilando Quando a data Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar Com o lance Com o vazio desprevisto A frente me encontrar Até que eu possa ver agora Se alegando da vitória Onde Deus vai recoroar Onde Deus vai recoroar Ondeam Onde vai recoro